Eu sou Adroaldo Almeida e testei positivo para coronavírus. Entretanto, estou me recuperando bem, não tenho mais nenhum dos sintomas. Isso começou no dia 20 de março e desde este dia eu não saí mais de dentro da minha casa nem de dentro do meu quarto. Não tive mais contato com ninguém a não ser a minha família e o serviço de saúde do município de Tororoque. Agradeço a atenção. Hoje, sábado, dia 28, saiu o teste confirmando que é positivo para coronavírus. Vou ficar mais uma semana de repouso e em quarentena dentro da minha casa e me recuperando. Estou bem. Estive no início com tosse e febre e hoje não tenho mais nenhum destes sintomas. Posso dizer que estou sadio, me recuperando bem e vou ficar imune a esse vírus. Peço a compreensão de vocês e as orações das famílias de Tororó. E tenham todos tranquilidade, eu estou em quarentena junto com a minha família e desde os dias do sintoma eu não tive mais contato com ninguém nem saí da minha casa. Deus abençoe a todos.